Fala pessoal, que imagem bonita pessoal, olha pra isso, quem conhece esse amplificador aí, conhece? Pois é pessoal, esse é o Atrium 1200, fazendo uma montagem aqui para colocar no SA3, ok? Serve no SA4? Também serve, e SA5? Também serve em todo SA3, 4 e 5, eu montei inclusive recentemente um SA3, claro que a potência é bem maior, tá? O transformador paúdo, utilizei dois amplificadores Atrium 1200, ok? Pessoal, eu estou colocando esse tipo de montagem assim em nossa loja, eu queria saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês, porque isso aqui vai poupar trabalho de muita gente, porque já está o dissipador, está dimensionado já, para os Atrium, então aqui ele pode colocar até o SA5, que roda bala, sem nenhum problema de aquecimento, embora até a ventoinha do SA5, SA3, SA4, ajudem aqui a refrigerar o bloco, mas a montagem está aí pessoal, 100%, acabei de montar essas placas, ainda vai ser limpa, vocês podem ver que está ressoldado aí, olha, gente, quando eu vou soldar, eu boto bastante fluxo para facilitar a soldagem, e não aquecer muito as ilhas, ok? E nem as trilhas, né? Caso, como está aqui, olha, a trilha de potência para saída de áudio. Então eu faço a montagem desses amplificadores, gente, para ter durabilidade, não adianta ser montado um amplificador e não ter durabilidade, todos os transistores, antes de serem soldados aqui, eles foram testados, e aí a gente tem noção do que a gente está colocando na placa. Os pares diferenciais também são casados, ok? Esse é casado com esse, e esse é casado com esse. Não necessariamente você precisa esses quatro serem casados, que é uma coisa muito difícil de se encontrar, sem muita necessidade. O intuito é você ter esses dois aqui, ó, casados. Se você estiver aí próximos, melhor ainda, ok? Esse é um amplificador bem robusto, esse aqui, gente, é o filtro de linha dele, tá? Então, o filtro de linha é para quando você tiver problema de ruído, da fonte principalmente, não utilizar a fonte chaveada nesses amplificadores, porque você vai perder qualidade. A fonte chaveada, ela tem um limite de corrente. Já aquelas fontes com transformador, normalmente você tem uma folga matemática boa. Então, dá para você fazer uma montagem robusta e ter aquele grave pesado, que bate no peito. Então, gente, fonte chaveada é aquele grave xoxo, que você não sente a pressão, né? Então, aqui você tem um sistema muito eficiente. Claro que é um amplificador AB, são 60% de eficiência aí, até 60%, tá certo, gente? O segredo é você manter todo o material empregado na sua montagem, manter no controle de qualidade. Todos os transistores aqui, ó, são testados. Eu vou mandar, gente, o combo que eu quero manter para vocês é usando esse tipo de dissipador, ok? Então, eu vou montar aqui para vocês, para vocês observarem como é que fica. Vou testar essas unidades e vocês vão ver aí como é que está os amplificadores PWT. Beleza? Então, aguarda aí que a gente vai começar a bateria de teste dos amplificadores. Aí, pessoal, o nosso átrio já está ligado agora para a gente fazer alguns testes com ele. Lembrando que esse aqui é o primeiro start dele, quando a gente faz a montagem da placa definitiva, a gente faz as regulagens definitivas. Então, gente, vocês têm que prestar atenção na sintonia do amplificador, tanto ele com baixa tensão, como ele em alta tensão. Então, esse amplificador aqui, nós conseguimos trabalhar com 40 volts, até 30 a gente consegue startar. Eu estou energizando ele com 32 volts simétricos, ok? Na versão piloto, para a gente fazer a calibração sem ter problemas, caso a montagem saia errada. Então, um dos tópicos importantíssimos a serem verificados em qualquer montagem é que você deve ligar uma lâmpada série, quem não tiver uma fonte com controle de corrente, e utilizar proporcionalmente a lâmpada série. Ou seja, o amplificador desse aqui, ele tem um consumo baixo quando está sem sinal. Mas quando você operar em altas potências, ele vai tender a aumentar as correntes, tanto do polo negativo quanto do polo positivo. Então, você tem que utilizar mais ou menos a ponderação. Se você for startar esse amplificador e tiver um transformador, vamos supor, de 10 amperes, só para testes, tá gente? Não é para ligar ele definitivo, não. O que você tem que fazer? Colocar uma lâmpada em torno, mais ou menos, de 1 sexto a 1 quinto da potência do transformador. Ok? Então, vamos supor que seu transformador, você tenha 50 mais 50, que dá 100 vezes 10, você vai ter 1.000 watts. Então, você vai pegar 1 sexto ou 1 quinto dessa potência e vai calcular a sua lâmpada série. Ok? Então, é baixa você dividir 1.000 por 5, para ficar uma conta mais redonda. Você tem aí 200 watts. Uma lâmpada de 200. Se você não quiser correr um risco abrupto, como a gente chama aqui, tipo, dá uma lambida e sai queimando tudo, você usa uma pequena lâmpada de 60 watts, ok? Que aí você vai ter condições de avaliar o seu amplificador, se ele está a precisar, se ele está sendo necessário a ser instalado no dissipador, ok? Então, o que acontece aqui? Eu startei a máquina. Estou utilizando uma corrente baixíssima, habilitei, fiz a linearização das correntes, ou seja, o nosso offset ali está 0.003. Tem condições de reduzir ali, mas tem. Eu vou ajustar nesse trimpó aqui. Só que tem um detalhe. Essa aqui não é uma afinação definitiva, ok? Eu ainda vou verificar a forma de onda, vou verificar com a tensão máxima de 95 volts. Vamos trabalhar com 90. E verificar se tem algum tipo de ruído do amplificador, ok? A gente percebeu no ruído, a gente tem que correr para os ajustes. Que vai ser tema, inclusive, gente, de um vídeo tutorial que eu estou fazendo para o pessoal de projeto. Tutorial de projeto do Membros Luiz Coelho, PWT. Onde nós vamos abordar esses assuntos. Nós já fizemos um primeiro vídeo, que é justamente a parte de acoplamento térmico das unidades. E o porquê que eu sempre gosto de trabalhar com os drives fora do dissipador principal, ok? O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Existem métodos, existe tentativa, erro que você faz, ou seja, experiência. A experiência que vai trazer para vocês informações peculiares para que você desenvolva cada vez mais a sua profissão, a sua atividade, de forma a ser producente. Senão você não vai conseguir somente no mundo imaginário das letras e dos números, ok? As letras e os números servem para ter o embasamento teórico, para a gente ter o conhecimento teórico e aplicá-los quando necessário. Mas é aqui na prática que você aprende boa parte dos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, ok? Então, sem mais delongas, vamos fazer um teste com a senoidal desse amplificador. Subindo, subindo. Olha que senoide limpa, gente. Limpa, limpa, limpa e cristalina. Olha o cerfamento dela, simétrico, proporcional. Então, gente, para você chegar nesse nível aqui, você tem que queimar muito a pestana. O amplificador, realmente, ele tem um grau de dificuldade um pouco alto para você montar ele. Principalmente quando você elabora projeto, eu já tenho, só para vocês terem ideia, tenho três tipos de placa. E cada vez que a gente mexe um pouco, melhora, piora. Então, é a forma que a gente faz o aprendizado, ok? Essa aqui é a melhor placa que nós liberamos aqui. Temos a primeira, que eu vou tentar pegar aqui para vocês, que foi o protótipo, onde a gente faz a análise do amplificador. Então, gente, nada é à toa, ok? Esse projeto aqui do Atron, eu tenho ele já há um bom tempo. Deixa eu ver se eu consigo a data dele aqui. Está aqui, ó. 2012. Esse aqui foi o projeto inicial do Atron 1200. Marca aqui 800 watts RMS. Ok, gente? Então, é um amplificador que você precisa modelar ele. Precisa entender como é que ele opera. Você vê as características são as mesmas. Porém, olha a evolução da placa, tá? Você compara aí uma placa com a outra que você percebe. Ok? É a placa um pouco maior. Essa daqui é uma camada só. Inclusive, ele tem que botar algum jumper por baixo da placa. A gente faz análise com resistor de 0,33, 0,47, 0,22. Cada resistor de emissor, ele é calculado para o tipo de função que você vai utilizar o seu amplificador. Ok? Então, não adianta você ficar tentando inventar moda que você não vai conseguir se você não tiver o conhecimento. Ou seja, a prática. Testar, arrancar, colocar, medir. Esse amplificador aqui, ele tem um V-limiter que eu consigo controlar ele e não arrebentar muito a dinâmica. A não ser que o cara seja cupim de ferro. Aí, infelizmente, a gente não tem solução para esse tipo de pessoa, né? Então, vamos lá, pessoal. Já fizemos esse teste. Teste senoidal. Vamos testar onda quadrada, que a gente testa a agilidade do amplificador, tá, gente? Então, é um amplificador, gente, que tem realmente uma boa agilidade. Isso não dá para esconder, ok? Então, você tem aí o amplificador dinamicamente funcionando bem, estabilizado. Com a onda quadrada perfeita, onde você tem o Z-Rate aí de 38 volts por microsegundo. Uma boa velocidade para o seu Atrium 1200. Tem gente que gosta de 42. Eu gosto de ouvir um som de qualidade. Eu ouvi a percepção, ouvir o ouvido. Claro que tem gente que tem um ouvido muito melhor do que o meu. Eu não estou discutindo quem é melhor, quem é pior. Mas, o que a gente tem que entender é que música tem que agradar os ouvidos. Principalmente de quem está pagando. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Então, gente. Isso aqui é um combo que eu estou montando. Qual que é a onda triangular sem fomento, ó. Você já viu o amplificador rodar assim, onda triangular? Você não vê. Você vê aqui, né? Na PWT. Sempre o melhor do áudio. Para você, né? A gente batalhando aqui, ó. Você vê quantas unidades a gente tem em testes aqui, montando. Tudo para manter qualidade acima de tudo. Então, pessoal. Você que é o nosso inscrito do canal, que apoia o canal. Eu lhe convido a se tornar membro. Através do canal de membro. Que o nosso canal se consolida, né? Traz projetos. Porque isso aqui é investimento. Claro que vocês, quando adquirem os produtos. Vocês estão levando produtos depurados. De alta confiabilidade e seleção de componentes. Então, está aí, pessoal. Através do 1200. Essa placa ainda vai ganhar o serial dela. E eu vou montar esse combo. E colocar na nossa loja, tá? Inclusive, já estou perguntando. O que vocês acham desse tipo de montagem? Uma montagem que vai completa. Eu não vou fazer a furação, tá, gente? Simplesmente, eu já vou deixar praticamente já no quilo aqui da pessoa fazer. Porque realmente, o que vale a pena é montar o amplificador, ok? Então, vamos testar aqui agora a segunda placa. Dá uma pausa aqui e vamos sentar-lhe o aço. Pronto, pessoal. A segunda placa sendo testada. Para quem tem dúvida que a segunda, essa aqui foi a primeira, tá certo? Tem duas, ó. Irmã Gema, ok? Então, vamos lá. A gente já fez toda a ligação. Já fizemos a partida dela. Observe que quando a gente parte, o trimplão vem desregulado. Eu estou com a corrente, com a residual de 0.1. E a gente tem que baixar isso, não é isso? Então, a gente vem aqui no trimplão, ó. Ok, ó. Gente, isso aqui é o pré-ajuste, tá? Então, você vem aqui. Deixa eu posicionar melhor. Tá vendo? A gente vai rodando ali. Vai baixando, ó. Até chegar em zero. Só que esse amplificador Tá sendo calibrado com a tensão muito baixa. Não quer dizer que essa residual vá Mudar. Mas, a gente sempre tem que estar verificando A residual na saída E quando o amplificador tiver montado Você vê que Continua oscilando a parte de Consumo, mas pouco Então, a gente vai arredondando aqui Até chegar a nível zero Chegou nível zero, ó Corrente de repouso Tá lá embaixo Então, a gente vai fazer alguns testes agora A gente aumenta a corrente da fonte Inclusive, pessoal Eu tô com uma fonte dessa aqui Uma, não, duas fontes dessa Vendendo em nossa loja, tá? A partir do dia 1º de abril Que não é pegadinha Você vai ter Um descontaço aí Nessas fontes, tá certo? Inclusive, você pode pagar em 3 vezes sem juros O negócio aí é assim Pra matar a cobra e mostrar o pau Ferramenta boa, viu, gente? Pra você trabalhar com amplificadores Você vê que eu utilizo aqui Amplificadores de qualquer potência E faço teste com essa fonte É melhor você descobrir o erro em baixa tensão Do que um erro em alta tensão, né? Vocês concordam comigo? Tá aí Essa aí é a nossa forma de onda Ó, ceifamento Você já viu? Ó, meu amigo Você só vê aqui, ó Ó Ó pra isso Sem nenhuma residual Nada Todo limpo Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Vendo? Vamos verificar a velocidade dessa placa, gente? Onda quadrada Então tá aí Onda quadrada Perfeita Velocidade boa do amplificador Aonde é que você vê onda quadrada Pode pegar qualquer amplificador aí do mercado Que vem principalmente do mercado do livro Essas tranqueiras E teste pra você ver Se dá essa forma de onda quadrada aí Mas não dá nem a pau, Juvenal Então tá aí, pessoal Amplificador testado Segunda placa Vou partir pro abraço agora Que é fazer a parte de limpeza E fazer a entrega De mais amplificador aí Pra quem quiser arrematar em nossa loja Então é isso aí, pessoal PWT, o melhor do som com você Se você não é membro Lhe convido a ser membro do canal Daquela Força Ajudar o canal a crescer E trazer assuntos Peculiares amplificadores Valeu, pessoal Forte abraço Tchau Tchau